E aí família, tudo verde? Bom gente, tô passando aqui rapidinho, acabei de chegar na academia correndo pra trazer algumas informações do Palmeiras pra vocês, inclusive queria pedir aqui que vocês deixassem o like se inscrevessem aqui no canal, ativassem o sino de notificação aí pra você não perder nada eu fiz live ontem, muito obrigada a todo mundo que participou dessa live aí, o pessoal que elogiou bastante então vamos lá gente, vamos lá que eu tenho que atualizar vocês aqui correndo porque amanhã é dia de libertadores né quem que dorme essa noite? Gente, essa noite vai ser impossível né, a gente vai tirar aquele básico daquele cochilo tá todo mundo cochilando, amanhã tem jogo do Palmeiras, todo mundo levanta, dá um pulo da cama né ninguém consegue ter a noite tranquila, mas que amanhã seja um jogo tranquilo né vamos começar falando, nós temos três assuntos aqui pra falar sobre esses dois bilhões o que que é esses dois bilhões aí, essa mina de ouro no Palmeiras vamos falar também sobre a possível escalação do Palmeiras aí, Palmeiras e River e também o absurdo aí, uma possível anulação de um jogo do Palmeiras, por quê? bom, já vamos começar falando sobre esses dois bilhões, essa mina de ouro aí que tem no Palmeiras né quem, o que seria né, essa grana toda aí no Palmeiras bom gente, dois bilhões de reais seria a multa recesória de quatro jogadores do Palmeiras Patrick de Paula, Verón, Danilo e Gabriel Menino somando a multa recesória desses quatro jogadores do Palmeiras, temos aí um total de dois bilhões de reais gente, é muita grana né como eu falei, nós temos uma mina de ouro aqui porque são jogadores caros são jogadores que tem um contrato longo com o Palmeiras alguns até 2024, outros até 2025 então pra tirar eles aqui do Palmeiras tem que desembolsar muito não estou pedindo tá, pra que tirem eles do Palmeiras agora se o Palmeiras ganhar aí Libertadores, Copa do Brasil, Mundial fora o dinheiro que a Leila vai dar ao Palmeiras né, por compensação aí por ter ganho os campeonatos dá pra gente estabilizar aí as finanças do Palmeiras e não precisar vender essas joias né dá pra gente conseguir até fazer outras contratações e manter esses meninos aí que são meninos ainda que podem ajudar muito o Palmeiras e podem ser valorizados ainda mais né mas eu queria saber a opinião de vocês aí se vale a pena ficar com os quatro ou vale a pena aí vender e conseguir a gente fala de dois bilhões, mas é lógico que tudo é negociável né então não chegaria a isso, mas chegaria próximo, entraria muito dinheiro sim mas eu prefiro continuar com os meninos aqui né enquanto estiver dando alegria e ajudando o Palmeiras mas eu quero saber a sua opinião sobre isso o absurdo que aconteceu e depois a gente fala da escalação aí né da possível escalação do Palmeiras amanhã é o que aconteceu gente o esporte tá querendo a anulação do jogo contra o Palmeiras eles estão contestando aquele pênalti e se não bastasse esse absurdo eles pediram também né pra CBF para não utilizar mais o VAR nas partidas do esporte gente, isso mesmo eles pediram, eles falaram que não querem mais o VAR nas partidas do esporte que não faz muito sentido né já começa sendo um absurdo eles pedirem a anulação de um jogo no qual aquele pênalti não deveria realmente ter existido né até porque não foi perigo de gol pra quem não sabe a regra mudou foi jogador do Palmeiras que chutou em cima do Rony o Rony tentou tirar o braço da bola ele não teve intenção nenhuma né e como eu falei não foi perigo de gol então assim não foi pênalti e se fosse ao contrário eu também estaria aqui falando que não foi pênalti eu sei que isso vem da diretoria não é torcedor do esporte nem nada do tipo mas se eles quiserem a anulação da partida o Palmeiras vai lá e dá outro baile neles né porque pra mim isso é um absurdo eles pedirem a anulação de algo que está na regra não tem o que contestar e além de tudo a burrice ainda de pedir pra que o VAR não seja utilizado mais nos jogos do esporte tem que ser muito burro pra pedir isso me desculpa mas eu sei que o VAR tem uns erros né a gente questiona as vezes aqui várias e várias coisas já até citei aqui algumas vezes que o Palmeiras foi prejudicado mas sem o VAR era pior ainda quantos lances de gols que foram analisados e que se não tivesse o VAR não seria dado ou até mesmo teria sido anulado quantos e quantos lances de impedimentos ali gols né que geraram vieram de lances de impedimento e que foram anulados então assim o VAR tá pra ajudar é lógico que ninguém é sem nada é perfeito né mas é burrice não pedir pra que o VAR seja utilizado porque assim se tá com o VAR e acontece alguma cagada aí sim você pode pedir a anulação da partida que não foi o caso contra o Palmeiras pra matar um pouquinho a ansiedade de vocês vamos falar aí sobre Palmeiras e River né gente ai meu Deus ai meu coração ai gente que medo sério eu tô com medo mas eu tô muito confiante é aquele friozinho na barriga normal né porque é um jogo grande é um jogo que precisamos manter os pés no chão que precisamos apenas fazer o nosso dever de casa segurar o River e quem sabe até mesmo fazer mais gols né pra ficar mais tranquilos ainda vou passar aqui pra vocês a possível escalação do Palmeiras até fiz uma colinha aqui pra não esquecer ninguém é provavelmente vai ser o mesmo time que entrou lá tá na Argentina Everton, Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gomes e Matias Vinha Danilo, Zé Rafael e Gabriel Menino Rony, Gustavo Scarpa e Luiz Adriano provavelmente esse seja o time aí que o Abel vai colocar pode acontecer algumas surpresas? pode é um desfalque é o Verón eu falei pra vocês que eu atualizava sobre isso mas é oficial, ele não participa desse jogo nem no banco por conta do desconforto aí né é provavelmente eu acredito que ele esteja disponível pro jogo contra o Grêmio se não contra o Grêmio já contra o Corinthians porque não é algo sério né mas a gente sente né porque é um jogador que poderia dar uma velocidade pro Palmeiras aí no segundo tempo mas vamos com o que a gente tem e se Deus quiser trazer essa classificação aí uma vaguinha na final né gente então deixa o comentário de vocês aqui eu quero saber o palpite de vocês não sei se amanhã vai dar tempo de atualizar vocês de fazer um vídeo aí tipo como se fosse um pré-jogo mas se eu não aparecer com certeza tem pós-jogo aqui no canal assim que acabar o jogo do Palmeiras corram pra cá e eu vou preparar um react tá pra passar pra vocês aqui na quarta-feira então tamo junto família um beijo no coração de vocês a gente se vê aí tenha uma boa noite de sono hein até mais e avante palestra galera e aí e aí